Aqui em Sorocaba, na Avenida Ipanema, número 1680, você encontra a Rivacar Automóveis. Olha só, agora em 2015, você está pensando em trocar de carro, não é mesmo? Então, você é autônomo, precisa de condições especiais de financiamento, não é mesmo? Então você conheça agora a Rivacar. Você vai se surpreender, olha cada carro tem com preços e condições especiais de financiamento. Primeiro carro, é um Pajeiro TR4 2008 Flex 4x4 automático, carro completo com preço inacreditável, ligue já, 3031-4381 e tem mais para você. Tem Fox, esse aí é modelo 1.6, Road carro completo, ano 2008. E o preço, olha o preço, ano passado era R$ 26,900, mas agora em 2015, você leva para casa por apenas R$ 24.900. Agora vamos de carro japonês, vamos de Honda Fit, esse é modelo LXL, esse carro é completíssimo. Ano 2005, motor 1.5, câmbio automático, freios ABS, airbag duplo e o preço é sensacional. De R$ 24.900 por apenas R$ 23.900. Tem Uno Way, esse é 2012, carro completo, 1.0, preço inacreditável. Ligue agora, 3031-4367. Para terminar, tem Mealy Way Economy, esse carro ele está lindo, belíssimo carro, pneus muito novos, ano 2010, 4 portas, flex. Ah, inclusive esse carro tem kit de visibilidade. Agora, olha o preço. Preço do ano passado, R$ 21,900, mas agora em 2015, você leva para casa por apenas R$ 19.900. Aqui na Avenida Ipanema, R$ 1.680, em dois telefones, 3031-4381 ou então o 3031-4367. Não esqueça, é Rivacá para você.